A CIDADE NO BRASIL 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 porque eles mereceram uma vez na minha vida. Então, nós decomitamos no 1 de novembro 1976, no 1 de novembro 2024, dia por dia, 48 anos, nós temos o loto do Burundê e o Canissana, que é o general Jean-Baptiste Bagaza, nós temos o presidente Michel Micombero. Então, foi hoje, no 1 de novembro 1976. Então, na realidade, o Burundê, é que eu estou comendo no 1 de novembro, pois o Burundê é o presidente, no 21 de novembro, não esqueça de que o senhor Martin Fayoulu, ele está aqui, então ele está aqui, ele está aqui, o senhor Stéphane, então ele está aqui no 21 de novembro, ele está aqui, então, na realidade, o Burundê, e se que ele está aqui, Felipe Matayali, eu acho que ele está aqui, eu estou comendo o Luizuolo, o Lelo na Burundê, eu estou comendo no 48º ano, há o estado, o general Bagaza, o sala, como eu vou fazer o presidente, Jean-Baptiste Bagaza, nós temos o Marichal Mobutu, nós temos o Juvenal Abiarimana, nós temos o Felipe Feteboani, Então, na geração, tem Julio Sinerere, tem Abdujouf, então geração. Hoje, há 48 anos, os Burundais se lembram de que o povo não se lembrou. Aquele que o povo não se lembrou, porque o povo não se lembrou, porque o povo não se lembrou, porque o povo não se lembrou. Aquele que o povo não se lembrou, porque o povo não se lembrou, mas também teve uma credibilidade em nosso país. Aqui, o povo não se lembrou, então eu vou falar sobre o povo. O povo não se lembrou. É o presidente da república, o presidente Félix, para que o povo não se lembrou, Em termos de 26 provínces, em termos de 5 anos, o povo renouvelou, o povo de Mongolia, o Palais da Nation. Em termos de campanha eleitoral, nós temos aqui, uma equipe de campanha, nós temos que acompanhar os chefes em todas as provínces. Nós temos que ser um povo congolês, um povo congolês para nós. Nós prometemos que o Congolês é um país que criemos. Nós prometemos que o Congolês é um país que se transforma. Nós prometemos que o Congolês é um país que procurou, e um país que se transforma. Nós prometemos que o Congolês se reunir sobre as provínces entre elas. Nós prometemos que o Congolês é um país que seja chocolate, nós prometemos que os funcionários de l'Etat que amelioram a condicionamento de vida na bango. Nós prometemos que ainda o país que o povo congolês gostou do que se dergubre. O país que se dergubre o programa, o presidente, a campanha eleitoral, a eleição presidenciala de 2023. O país que se dergubre, o povo que votou massivemente, o presidente Félix, 73% de sofrimento. Quando a eleição, os chefes de l'État têm uma equipe para matérializar a visão sobre o povo. Quando o governo Simino, eles têm um governo, eles têm um governo, eles têm um governo. A apresentação, o budget, o exercício 2025. E isso que apresentam no parlement lobby, na hauteur, há 18 milhões de dólares. Todo mundo que a agricultura, o triângulo, o porcentagem é como eu, 13%. Coté a segurança, aqui, coté a infraestrutura, coté a uma construção, uma construção, uma escola, uma escola, um hospitalar, uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa. Então, se diz, hoje, o governo, o governo, a madame, Gilie, Simune, a Toluca, e o budget, o que nós apresentamos, 18%. Eles convivam que, finalmente, a visão é que o que vocês vão matérializar o Péplê no CP. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado, e o que vocês falam. Na, doutora, segundo pastor Guilhi, na, mecana, bongu, samu, a mulher, a mulher, que é isso, o Congolês, tem o que está presente na escola. phódio no legal e não seulement para apória hoje apresentad avisou metam mona e que parmi le 20 candidat o leva so no caba sonina quwana a porta o mona que é motua bate landa qu você assente interpete rebeba e sagrado s'est pedifelix ok da boa tory bay que y é 90 ao bateau Além disso, há uma apresentação, eu acho que é muito bom. Mas eu acho que é muito bom. Tudo bem, é muito bravo à Mme Judit. Nos programas estão aqui. Antes, eu tenho que ganhar 18 milhões de reais por ano 2025. Muito bem, muito bravo. Nós já temos que ganhar 16 milhões de reais. Isso é praticamente impossível. Muita professora universitária, nesta forma, onde a gente vai entrar no bata. E quem tem dinheiro na Bissola? Estão se rende conta. Temos um com isso, que eu tenho que falar com isso. Mas quando eu fiz isso, você pode ganhar dinheiro na Bissola. Nesse dia, agora, em , nós teremos no bata. Quando eu vou fazer um bata. O que o problema é o comitê a ração? Eles não têm como a posição da Bissou. Os problemas não têm como a Conzambúca. Sim. O problema é esse aqui é que eles não têm como a Congo. Como não tem como a Presidente da República. Não tem como a Bissou. Ele tem como a Comitê-la. O prazeron? O Congo é que a Félix é o Presidente. O problema é que é isso. Não, não é isso. Não. O problema é que é que só que a alguém a acompanhado a Presidente da República, na Likambo e o Ba Kongoleba o mundo a biso tina te Donko Lelo Ba Komi Koyina Kongo Kaka Poti Seke Di Chef De Lita Po Asalini Nde Komiteron Exemple Exemple Kaka Naofa Anangote Likamba Constitution Nana evite ke Martin Sabuja ka Constitution Martin Fayul A Sabuja Ango Oh Pastor Guili Yeko Atika La Ko Zala Ministre te Yeko Atika La Ko Ko Inicie Men Projet Mouna Parlemente par rapport Ya Ya Makambo Kolo Bapester Guili Une fois élu Président de la République Constitution Moube Koli Kounzi A Kongo Et Pessin Dindisa Manda ya 5 ans Rénouvelable Une seule fois Na Président de la République Martin ya Ebi Sabuja Lobi Une fois élu Donc Programme Article 1er Ya Kankena Ya Martin Fayul Une fois Président de la République Constitution A Olongo La Dans 5 ans Tose la ma ponomi Martin Lobi Dans 2 ans A Ko Réorganisé Et Salama Ki Men Yepe Fasa Ali Chouchou Dans 2 ans Dona Moutouna ya Deja Mouli Fegi Constitution A Yebi Que Diftilité Lelo Ya Kongo Esa Moube Koli Kounzi Oyo Mais Incapable Ya Kou Expliqué A Ngo Population Deli Se Sangaye A Zala Kler A Olobango De Comité Dans Tofandasou A Naté Ba Touni Une fois élu Président de la République Deli A Olobango A Olobango A Olobi Constitution Adolf Mouzi Tu Fumpa A Touchapé Constitution Unión Maka Nisi Une fois presiden de la République Donc Diftilité Lelo Ya Ngo Anana Na Zongi Siko Na Bitje Problème Esa Ni De Comité Ba I Ba I Kenyon So Wana Ba Vandi Bandekona Di Progreté Pardons Ba I Kenyon So Wana Ba I Ebike So Ki Tosali Mobilization Ya Ma Lame Congo Congo Ye Moko A Ko Iko Zala Meme Na Bitje Ya Ba 30 Millard Par An Ba Lo Bango o comitê do seu candidato presidente da república a todo o ponto e a budgetado que eu vou fazer isso eu vou fazer isso, eu vou fazer isso eu vou fazer isso não tem tudo isso, não tem o candidato presidente da república o oposão é o que a gente vai fazer e eles vão fazer a budgetado na Constituição mas hoje tem o governamento que a gente disse que é suminou a Toulouca tem o que a gente vai dizer na Facebook deles tem o ngoיפ da 14 milhares nos teus Ex squadrons 86 milhares 86 milhares os municípios e princ rooting plenarial flute 위 16 milhares militares 18 milhares levando 16 milhares e com os militares como se fosse 80 milhares. Ele tem que ter uma bolsa. Comitê, quando a gente estoura, 16 milhares, 18 milhares, não! Não! Então, você tem que trabalhar na Bongo. Você tem que serre a cintura, você se montar. Talvez o Congo democrático. Uma espécie que você pode mobilizar, talvez 10 milhares, 6,7 milliards e ao tipo com a partenaira Vocês comprenam o comitê? E o que acabou? O que foi? Com a disciplina de Mme Julide Souminou a sempre a matemática do governamento E o que a gente vai apresentar a eleu do povo Porque a repartição é a repartição O que é a autoridade do que o povo A autoridade do que o povo O que é o povo Se a gente vai Então, você vai trabalhar com as seteiras que você faz, ou você vai trabalhar com a repartição. O que são os problemas? Os problemas são os pastor Gilim, mas todos os que eu já tenho tempo, Mobilização, há 18 milhões, eles eles estão lá, eles estão lá. Mas eu tenho um ponto de vista, o ancien Premier Ministro, que é verdadeira a felicidade a Mme Jili Tsemuna Toulouka, por ter estabilizado o tó de changeão de 3 meses, a felicidade. E depois, o dinheiro é equilibrado em termos de recepção, isso é muito bom. Mas eu acho que o governo, no Congo, o depuramento da corrupção, como o depuramento nacional, você vai risco de 18 milhões, porque a competição, o depuramento, o depuramento, o depuramento, o depuramento, como o depuramento, e as competição, o depuramento, o depuramento, como o depuramento, é o depuramento que o depuramento, como o depuramento, o depuramento. Mas eu acho que o depuramento, o depuramento, muito bom. Eles doem depuramento, os lembrançados e outros. O depuramento, o depuramento, no depuramento, quando é em posições? Em compreção? Mas depuramento, o depuramento? Oh. O que é isso? Tô ligando a matata. Matata, é um homem sério. É um professor de Universidade. É um senhor ensinando a liderança de qualidade. É um homem que tem rigor. L'hôme que tem macroéconomia. Algum que nunca retornou um front da república, palco líder. A quem deve falar. O que é o bumbando? Porquê um deputado. Esse é o povo no parlima. Nunca o meu irmão, nunca o meu irmão. Nunca o meu irmão, nunca o meu irmão. O pastor, você sabe que o comitê que você vai fazer? O pastor, porquê? Mas a resposta para o meu irmão, antes de continuar. Steve Conde, eu acho que o meu irmão. O pastor, você sabe que o barraque é que você vai enfrentar? O meu irmão é que o comitê que você vai fazer. O que você vai fazer o meu irmão? Pois então, eu tenho um irmão, eu tenho um irmão de diplomado, eu tenho um irmão de batedros, eu tenho um irmão de bala, eu tenho um irmão de voyage. Eu tenho um irmão de Congolais. Eu tenho um irmão de São Paulo, porque é um irmão de um irmão. Não sei o irmão de Congolais que você vai fazer o seu irmão. Os irmãos, você não quer usá de Baguio? Como você pode fazer isso? Mas não vai ser uma universidade, é como meu irmão professor. Dia é um irmão professor de universidade, Devo ser responsável Devo ser o responsável Mas se torna o Congolais Que o tê-o para morrer no Ngo O arido Que não se torna o Congolais Eu venho com Janne Se torna o Congolais O Congolais De um diploma Do Zambé Do Zambé Do Zambé Do Ile Do Zambés Mas se torna o Bande Como Soba Do Zambés Do Zambés Do Zambés Do Kenyan estão nos EUA. O Congolês foram hamotask. Eu estou presadinte para o sozandarteve no Parlamento? Olha, o me dizia. ением sua staat não pode acréditar à estação? Se você achete mesmo Elevernal. O que você que você quer dizer a MCO em Tachila em Tachila em Saanga Lobi e B complica, o que é o ridicule? O ridicule, é o que é o que é o que eu não é? É mas que a pessoa que eu não é? Nós desde que a pessoa que eu não é dire o IGF, a eu o IGF e a responde o que é o lobby. Eu quero dizer o Inspector General eu. Os que eu que eu não é, é isso, tem a compétition de ter trânsito. E como é? Nós temos o comitê-se que o comitê-se é a 30ª posição no retornamento. Muito bem, professor Guilteu. O comitê-se... Ah, muito obrigado. Você tem o comitê-se que o comitê-se é o retornamento, porque... E o que é isso aí que vai passar? Mesdames e Messias, deputado que eu tenho aqui na tribuna, eu tenho que vantar o comitê-se que o comitê-se é o primeiro-ministro. Ah, bom? Eu tenho que o comitê-se é o comitê-se que o comitê-se é o comitê-se. Ah, bom? Ah, não é o comitê-se? ah, d'accord. Ah, d'accord. Bom deputado já tem aqui, meu nome éестis... Então que eu tenho aqui, meu nome é profess Chief Unigê, meu nome éira aqui, meu nome é Eu gostaria plenamente à l'intervention de nosso colega de tuta-lhe, que fez allusion à meu passage à a primatura. Eu gostaria apenas aportar um elemento de apreciação, porque nós somos seguidos, não somente ao nível nacional, mas ao nível internacional. Eu acho que ele não aprecia bem a aprecia a análise global e globalizante dessa internacional, porque ele disse que é de l'argent volé, mas é grave, é grave, chers amigos, nós somos deputados, s'il vous plaît, 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 chers amigos, nós somos devons les disciples e quando nós prenamos a palavra, nós devemos mesurer os propos de o que nós dizemos. Eu sou o seu primeiro ministro até agora, que escreveu uma letra à l'inspector general de finance, que é de l'opposition, para que nós possamos enquêter sobre toda minha gestão, de 7 anos como diretor general do BSECO, de 26 meses como ministro de finance e de 4 anos e 9, e 9 meses como primeiro ministro. J'ai jamais eu un document qui est venu pour dire que j'ai détourné de l'argent. Et vous le savez, les dossiers pour qu'on l'annonce, c'est un dossier politique parce qu'il n'y a eu aucun détournement. Mais si, les dossiers assurent qu'il est à la cour constitutionnelle, à la cour de cassation, n'importe quel point. Mais alors ? S'il vous plaît, chers collègues Matata. Oui. Je me rappelle que ce n'est pas honorable Dingo qui a dit que l'argent du voleur, c'est dans la salle que quelqu'un a crié. Ah, ben voilà. Donc, la motion n'avait pas de raison d'être et voilà. Merci beaucoup, il fallait que j'intervienne pour éclairer l'opinion, merci. Merci. Parce que j'ai dit que j'ai 7 ans comme coordonnateur et à BSECO. J'ai 4 ans et 9 mois de la primature. J'ai 2 ans ou quelque chose comme ça dans le ministère de la finance. Je pense, il y a Azali le seul et l'unique Premier Ministre où l'on a sa la correspondance à Koma Mi Kanda na IJF à se nga bangobaya ko o dite bongo gestion na ye. A l'oubi, ti le lo a tigala ko zo a rapport mon kote, conclusion mon kote par rapport ya gestion na ye o zo lakizage azam ou ibi. Teng ou a Zolobabue, quelques minutes après, Gilles Alingueti, inspecteur général de la finance a tweeté. A l'oubi n'a ko rappele na ma tata ke, azali bongo auteur ya malversation financière ya 208 millions de dollars. De komiter a limbo la malversation financière wana na lingal. Azam ou ibi a détourna 208 millions de dollars. A l'oubi nana moukanda konda kola kisa, le 16 mai 2022, communiqué a IJF wana e bandari kolobake. Projet d'enfant moko ya l'Eta, izaki a loué ponan projet agro industriel boukanga l'onzo. Bon gwa na ba détourna. Bon gwa niyon souzaye ponan boukanga l'onzo c'est 285 millions de dollars. 7 millions, 287 millions de dollars ma tata ebili kambu paister gili. De komiter a na ya merci beaucoup. Loko la yote moutu o limbo li moana na lingala c'ke ebimeli plasso ebimeli. On a complété. Tango ma tata ponjan le ki a l'oubi ke a kome la instruction générale la finance a tinda moukanda. La porte etandard ya IJF a repliqué nan zela a tweet a yébisi a l'oubi ou sont partis de 208 millions de dollars américains. De komiteran. O moye le lo nana l'onzo. Yabu kanga l'onzo, merci. O moye le lo nana vi eh. Ya nana wa se kwa lo baki ya lo baki. So kyo lingo kanga mouta lo kouta. A jonge la kaka li kambu o ya betela yo ya 6 mois. A jonge la ngwa apre 9 mois, a jonge la ngwa apre 1 ane. O comprendre ke kakabamo a zoloba, depu ma kambu ebima, moi j'ai parlé avec l'inspecteur général de finances, messe jilalinguete a l'époque. Kaka monta y a 208 millions. O ya bandar kolobanatana yangwa lo baki le lo. D'ailleurs même le 85 millions. O ya le le saa moussala et salababu lo gomo ya courant. Sur facturation. Sur facturation même. O ya baron disa ki yango kana 85 millions. Donc en réalité, matata pognou a boufa même 250 millions. Ya bu kanga loun. Eh. O ya baron disa ki yango kamingwa temoutabimi si. Paiseur gili pardon. Paiseur gili pardon. Paiseur gili. O ya baron disa ki yango kama apre 1 ane. Paiseur gili. Oh. O ya baron disa ki yango kama apre 1 ane. De komite nan reaksyon. Yabande kwa parlemèr la kinin. Ba mou ibi. Si kwa yotengou de 85 millions. Yabande kwa parlemèr la kinin. So ke bima kate. Pa kwa rejima 18 an. Ba delokalizana RTNC. E kenda bou kanga loun zo. De komite nan kobosanate. Sinyale batou. Na provins ya kwa ngo lelo. Na provins ya kwa ngo. RTNC ba Jipe loun gwa. E kenda ti kuna. Na pozisyon ini. Bou kanga loun zo zan an ndaki sa. Do bou kanga loun zo amon alibo so. Me toko sa la ba bou kanga loun zo. Na ba provins yon so. To bandi nan ndaki sa. 285 millions. On yon yon se kosa la. De komite nan. Pas sel gili akosi. L'inspecteur général à finance mesejil alinguet akosi. Me vya yu loun gwa yu loun kamba. De komite nan. Po na fer ennerver batou. Ba mon amata tapo yon oceana. Va ont tiré des mauvais goûts. Vya yu loun gwa yu loun kamba. Akenda kota la ti na ba. Na ba. Comment on appelle ça encore. Ba 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 tracteur. Ba tracteur. Ba 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 en grain chimique. Ba ba ba. Oyo e somba maki nan bo kona bu so. Vya yu loun gwa yu loun kamba. Akenda komona. Ba moteur. Y a tracteur esate. De tourner. Le lèvre man. Le lèvre man. Le lèvre man. Ne komite nan a. De komite nan a. Deux. O que fizemos isso é assim? Não é por que isso é importante! Mas isso é bastante importante, é que não é isso? Quem é isso? Porque isso é muito importante! Se quiser chegar... Se tudo irmos lá dentro... Lá margem você está em uma família politique, você está em uma família! Mas é muito importante. Nós? Você está em uma família, mas os não fos de tudo... Vocês estão em uma família! É uma família que usa a partir da província de Quangô, que Silvestre Ayilunga folia ses pieds pela primeira vez na parte do país. Tanto chegada, o chefe do governo e sua dílgência ont pris a direção do parque agroalimentar de Bukangalunzo. A questão de palper de doigt a realidade sobre o arredo das actividades de ses poules de produção agricole. A son arrivada sobre os lugares, o constat é a mer. L'hôte des marques étonna de ver des éplandeurs que nunca volou clou ao sol, des tractores neufs jamais utilizés e dont os motos ont été retirados e faisant fonctionner des balénières. Outro spectacle déplorable, des tons d'engrais chimiques abandonnés à même les sols. Choqué par ces désastres, Silvestre Ayilunga cherche a comprengue ce qui aurait pu justifier pareil gaspillage des ressources publiques. Pour les ministres du développement rural qui l'accompagnent dans cette tournée, le manque d'amour envers son propre pays serait une des réponses à ce scandale aux allures d'une arnaque. En ces jours de travail dans cette province, le Premier ministre va lancer le programme de cantonnage manuel des routes des desserts agricoles en vue de permettre aux différents commerçants de ces coins du pays d'évacuer facilement leurs récoltes vers les centres de consommation. Passeur Guili, malgré ma débâcle et à Bukangalonzo, tout à l'ici, ma tête en pognon, a qu'on reconnaît la question de retourner au Passeur Guili. Bon, il y a l'État, 287 millions. Et bien, 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 bien. Et bien, bien. Le projet à Bukangalonzo, Passeur Guili, il y a un projet où il y a un monat, il y a un monat. Il y a un monat. Le projet Koufa, bon et bima, bon et bonga. Et puis, et puis... Mais question n'a pas si quoi, si le lot est un monat, mon côté a reconnêté qu'il y a un monat. Bon, il y a un monat. Si quoi on ne le comitera, n'a y a, tout signalé par Congolais et Congolais et par Hollande, mais ça, oui, dans le moment, il y a un monat, 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 il y a un monat. Il y a un monat. Dans la période, il y a un monat, il y a un monat, et il y a 10 grands projets. Ah, mais ça a un projet, c'est bon et bima, Pastor Gili. Si vous avez un projet, il y a un monat, mais bon et bima, c'est bon. Il y a un monat, 10 grands projets. Le lot, c'est un monat, pour l'inspecteur général, M. Gila Lingete, tout le monde. Donc, les gens, ils ont un monat, ils ont un monat. Ils ont un monat, 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 des tournements, il y a 208 millions, de dollars américains. Si aujourd'hui, un député à Telemy, à l'hôpital, ma tata, a un meilleur, premier ministre, à Tonga Université. Mais, quand la surprise soit à l'hôpital, il fallait, quand il y a un député, pas aimé Pascal Mboyo, un mongu, pas Ogi Kalongi, il fallait, ça a déjà mention, il y a un collègue, qui député, dans le monde, pour dire que, il y a un sac à la bichon, il y a un peuple, 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 l'université privée, il n'y a rien à voir, dans le peuple congolais. Mais, tu as encouragé, Pastor Gili, il y a un peuple, la représentation nationale, l'Assemblée nationale, il y a un peuple, qui s'est passé, non, c'est un otan, c'est un otan, c'est un otan, c'est un orgueille, Mas a gente quer dizer que tem uma situação do curso de cassação, tem uma lei de lei constitucional, e tem um pouco de lei. Você tem que ter um comitê-la, a Constituição é tem que ir a mais de lei. Que país, em nome da primeira ministra, em função ou não, a presidente da república em função ou não, não precisa de lei a ver a jurisdição. Até mesmo. Até mesmo. Até que o que a Bic e a gente vai perder os meusратьios, que tem essa coisa e tem que ir embora, porque a Bic e o Pouvoir é igual! Da Bic e a Bic, da Bic , que é aquela bici, da Bic e a Bic, da Bic e a Bic, da Bic e a 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 Ficam e a Bic e o que é a Bic! E a Bic e a Bic! Mas eu vou estar falando no Bic, da Bic e a Bic e o Pou incense! Na Bic e a Bic e a a Bic e a Bic! Não é o que é o que a Matata é fãndi. Mas o mestre Guilherme? Então, o mestre Guilherme, o mestre Guilherme, o mestre Guilherme. O mestre Guilherme, o mestre Guilherme é assim. Na época da Matata, quando eu conheço a escroqueria, tem uns 5 milhões de... 10 projetos. 10 grandes projetos. Na época, a gente da Matata. Os mestre Guilherme não tem razão. Na Matata, a gente da Matata, a gente não faz o moine. Mas a gente não reconhece. Mas a gente reconhece o moine, por seu nome. Então, não tem razão. Os mestres, quando a Alonso, tem uns 208 milhões. 680 milhões, tem construção, tem 1 escola. E a gente não tem. 555 milhões, tem construção, tem aeroport internacional em Jilina e Aluano. 0. Os mestres, o mestre Guilherme, tem 5 milhões de... O total, 5 milhões de... O mestre Guilherme, a gente da Kabila, tem uma coisa que tem um lábis. O mestre Guilherme é assim, tem a questão de ver como o mestre Guilherme. O mestre Guilherme é assim, o mestre Guilherme é assim. O mestre Guilherme é assim. O mestre Guilherme é assim. Porque a república toda inteira não consegue prouver que Matata é um voleu. Mas não é? Você tem dificuldade que Matata é um voleu. É que é um voleu inteligente se ele realmente ele a volu. Quando o Messias Gil responde, ele acredita que o Messias Gil responde, ele acredita que o Messias Gil responde. Quando eu disse que o Messias Gil responde, ele não é problema. Matata nos disse que o Messias Gil responde, ele não é problema. Então, a lei de Italião, ele pode ir para dentro. Porquê? Quando ele está no campus, ele não é mais inteligente que o Messias Gil, ele não é problema, ele não é problema. 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 Entenda que ele não é problema. Ele não é problema. Meio de que foi o Messias-Gilles, eu disse que o Messias Gil responde para o encontro. Ele não era para a설 nghender. Eu nunca fui um membro de perda para o meu trabalho. Porém, eu mesmo que eu morro no campus, eu não sei se que eu morro. Mas você pode morrer a minha família. Eu mesmo, quando eu morro, 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 eu morro. É muito mais caro. Mas os meusos são muito caro. Mas os meusos são muito caro. Os meusos são caro. Eu vou comparar os meusos. Os meusos são abridos. Os meusos são presidentes. Os meusos são ministros. Os meusos são... Os meusos são 35 milhões? 35 milhões. Os meusos são menos de 10 milhões. Os meusos são financeiros. E vocês quiserem serradis? Um... O que eu falo aqui... É que você quer dizer que eu falo. Eles meusos são muito caro. Os 300 milhões. Então, os outros não se quebrou. Essa é a justiça do Congo. Vocês não falam aqui. Os carros. 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 Então, meu filho se encontrou aqui, meu filho se encontrou em deputado. Quando eu estou falando, meu filho se encontrou aqui, meu filho se encontrou em escenario. Quando ele disse que a gente que passou aqui no Jipo e Vabia com quem era. Quando ele disse que não era. Hoje meu filho se encontrou em deputado no parlement, para que meu filho não seja o seguinte. Não, 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 não. não é comparar a línghete que ele vai na mata de paloma isso não não é bom para o pastor Gili na lobi nao isso não não é bom para o pastor Gili que a mata de pôneu da nossa boca apontada do doutor no mestre Gil a línghete mas até o pastor Gili não é bom pra me dizer agora isso não expliquei o pastor Gili na lobi não é porque a mata de pôneu é lá 10 grandes projet ele vai em uma bêngão são os 10 grandes projetos de mata de pôneu 10 grandes projetos de matata para nós Nós temos que evoluir para estar aqui Nós somos muito sérios Quando o parlement Eu coloco o panguí Indi Sagi Contra Jean-Pierre Bemba E eles já estão aqui A gente que está na panguí Naibite, eles têm erro Eles têm erro, eles têm fraque Eles têm tido Naibite Quando eu estou aqui eles já estão aqui no parlement E quando eu estou aqui, eu coloco o projeto Eu coloco o setor Jean-Pierre Bemba, eu coloco o panguí Eu coloco o panguí Indi Sagi Constante Moutamba Que quitte l'homme de la rigueira A Katarina Oseca Eu coloco o panguí Indi Sagi o panguí Indi Sagi Então eu coloco o panguí Indi Sagi Elezmente, eu coloco o panguí Indi Sagi Eu coloco o panguí Indi Sagi Eu coloco o panguí Indi Sagi Jean-Pierre Bemba Gombo Jean-Pierre Bemba Gombo Vice-Premier Ministre Ministre do transport e do comunicação Eu coloco o panguí Indi Honorable President A Lobina, une année Oyo, a consombe la viso 60 avions Sa yé ici 60 Bande Gondanga Nde place nga na zôloba Awa ma kambuí Kobi Maw Ba Lobina Si kota Na zôpé sa référence Na lobi boyé Document numéro 9 Document numéro 9 Monsieur 343 Page Ta la place Ta la place oua Ocommona Ta ta ou a zôl A kabicho ke A kosombe la viso 20 avions neuf De type Boeing Cargo 20 avions neuf De type Embraer 20 avions neuf De type Boeing Né zôtou na vrema So kibakobo kisemakambo Né zôtou na vrema Ce n'est plus qu'il est Le budget de l'État Né zôtou na vrema Né zôtou na vrema Né zôtou na vrema Né zôtou na vrema Honorare de président Ba lobi kakowanate Ma gambo mante Le bas ola kabicho A kobicho Et okomona Kéba Hors bord A wande Va y a eu co-précizé Kéba Kosombe la viso 70 Hors bord Mais ouba Somba Kito Evite So kézawapi So kibak Chak Ango Wap Avec Un budget Comme ça Ouézom Mais la même 5 ans Parce que le budget annuel Ture sa source Na katiya Programme Ya kénkena Ya gouvernement Je vais vous donner encore Une autre référence Nazana Programme Ya gouvernement Yangon Page 37 Okomona Bazo La kabicho Ké Banzela Bakoto Je crois 3400 kilomètres Oyo Oyo Bazo Loba Oui Balobi Bakoto Onga 3750 kilomètres Mais na programma Ya Anemoko Bap Sibiso Ecommi 15 813 kilomètres C'est la démagogie Kofing Sibiso Et ce Qui Nous Dérange C'est quoi Et je vais demander Honorable Président Quand le gouvernement Voudra faire Le programme Ya gouvernement C'est ça C'est la réalité Honorable Depité Estimé Collègue Nankomati Comitou Nankomati Comitou Nankomati 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 S'occuper Nankomati Minerai Laten Philo Laten Philo Moussalanine Moussalanine Philosophie Philosophie Moussalanine Nous engageons Les philosophes Les philosophes Les philosophes Les philosophes Les philosophes Les philosophes Ils se sont développés En aviation Et tous leurs enfants On les oriente vers l'aviation Puis ça nous a dit Et nous avons enseignement Il s'est pas belge 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 Les philosophes C'est pas belge Mais il s'est pas belge Est-ce que nous avons une erreur Nous avons une erreur Nous avons une erreur Jean-Pierre Il s'est pas belge Promettre rèpublique En année 2025 60 avions 60 avions Il s'est pas mal Nous sommes Les militaires Et les justices A cause A cause A cause Não há muito tempo! . ... . . . . . . Não, 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 bravo na mão na boca Elezer Tambo. Bravo. Depui, ba, zongia, wa banda septembre, Elezer, a aula que sa bisso, Travail, ouyo, bisso, bande Kualukunga. Tot indica kie e kuna. Monsalego, salema. Na o senga, même na presença de la república. Nga pas sorguilina a parmi bato, baboyaki. Men na o senga, même na presença de la república. Na mão de janvier. Soti remanema e kozala. Sérieu. Bakanise Elezer. Mas o que a ratado pastor Gili Mãe comis 60 avions Mãe comis 60 avions Mãe comandante mona na pré-avions Pessoam a miti A ce que a erradita é causa de les C'est une coisa que a motiago Mas o que na mão puxa Vepê mancharges de transport A o camoan Mas eles eram a lobby Eles não eram a carta documento A pessoa que não é a referência De comit Ou ébilele lelo Lelo Na e okina ba sou Souge e não confirmou E a mesmo Ordonance moussous Kobe É eu não tivesse um chefe. cabine no cabinet lhe para matar um salami, e parecer que ele vai reproduzar a mesma coisa dele, então vemos todos os seus chefe mas é grave, pastor Guinea! aí não sei se confirmar-se... é grave, pastor Guinea... defeating nós Musk, manuscripts韭 KNGH. Pertanzinho! Mais tant, tant... Por não lini a planta najeira? O que se conforme a gente? E-那我們 a censura ser usados em Jảnin? fenómeno 50 aviões, sahasazas.... Osuai Representeg — Mitosais doigots até no centros. Aqui não, olha só… que a gente nos jovens. Um abraço para que eles possam fazer! Então temos uma mesma reação! E aqui a gente do Jean-Pierre Bemba! Em qualquer lugar, por todas as desmães, sentimos que... Mesmo que eles... Não! A gente que tem mais que não. Você sabe que não está a salida de vocês. Então você vê que está a justiça fina de vocês. Muito bem! Por isso que vocês falam sobre esse dossiê, como eu falo sobre o seu show, de uma das filmas, que é um dos de uma série de homens, Os evêques não se desculparem. Os evêques não se desculparem. Por relação ao projeto, ao changement e à constituição, os evêques lobby. Lobby no dia 31 de outubro. O que é o memorandum é que o chefe do Estado. Antigo, isso vai ter que interdire o chefe do Estado. É uma coisa, né? Porque aqui tem gente rote a ter que obter o chefe do Estado. Na parte do reújo. Nota como o artigo 220. O que é o reújo o número de mandatos do Estado, o Estado. Mas aí a gente tem que irá se destabilizar a gente. A gente tem que irá colaborar, não é, não é, não é, não é, mas ele vai lá. Não é, mas o pastor do que é. Bem, mesmo que você, o projeto a mudança na Constituição, pastor do que é, é que eu vou iniciar o projeto a mudança e a gente que está fazendo. Eu sou como instituição, e a gente, Assembleia Nationale, a Sénat, a moitié do que o iniciou. A gente tem que ter um povo congoloso, a 100 mil pessoas que iniciam as pétitions. Mas não é que o que é 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 o que é. O que é que se passa para você entender? No comité, nada resta cachado. Nós estamos com todo o respeito e temos que fazer o chamado interior do Maître Jaco Mende Chabani. Perguntao Senko. É a parte política e é a uma oposição. Nós temos que fazer ao meio do vilão, pastor Guilha. Nós temos que trabalhar com os quatro capos da internet do povo. Agora nós temos que fazer essa coisa. Nós temos que fazer esse problema do povo congoloso. Nós temos que fazer esse problema do povo congoloso. Não é especial para o Reveil, não é especial para o Reveil, não é especial para o Reveil que você diz que você não é um país muito laíque, não é um país católico. Porque este corpo sempre disponível no Centro Art stareitário vive neste sentido... Bom o país ou o Reveil? Se fala no med Mommy da lei do Estado. Não é que isso é o regime que já Shakespeareỗ tem, digamos, trabalhando pra ver com uma multidão livre, pra fazer passerem um candidato faintinho. Como com chama Zérez Kabila,amaan o presidente das Coral !!! Então, eles estão com o Senko, que eles estão jogando. Mas eles estão com o Senko. Porquê eles estão com o Senko? Eles estão com o Senko, em todo caso, artigo 217 do Simba. A Constituição, porque nós temos a Constituição, nós temos que ir para o Rwanda. Nós temos que ir para o Rwanda. Nós temos que ir para o Rwanda. Nós temos eleitos no dia 30 de dezembro 2018. Tanto que eles estão com o Senko, onde o Padre estava, porque eles estão com o Senko, eles estão com o Senko. Eles estão com o Senko. Agora, eles estão com o Senko, para que a causa de um companheiro, nós temos que ter com a senko. Então eles estão com o senko para desestabilização para a Senko, até o Senko. Ou o senko para que o Senko seja o Senko. Os candidatos no primeiro mandato foram os Senko. Na deuxième mandato, cê Mois Gatumni. Dão, a gente tem que já irá para Sala. Sala para o Sala. Sala para o papalete. Sala para o que está de acordo. A coopere. Nada para o que está aqui em tempo dele. Yaman para o que está. Sala para o que está de acordo. Eaman para o que está. Barra em versículo de Sala. Eaman para o que está de acordo. E somehow o que está aqui em tempo dele. Essa é como se tornou a gente em courage. alguns anos depois, o Congo conhece o Cristiano Malanga. Então, os prédios são políticos, onde eles estão no tempo, onde eles falam em Moís Katumbi, onde eles falam em Martin Fayulu, onde eles falam em Congo. Então, o Chacalissou, tem todos os tratados com o Senko. O Senko tem um diálogo com o Chefe de l'Etat, ao detrimento, tem um candidato na Bango. Eu sei que tem dois-feitos. O candidato é feito com o Senko, onde eles falam em Moís Katumbi, onde eles falam em Congo na Bapaya, onde eles falam em Moís Katumbi, onde eles falam em Congo na Bapaya. Eles falam em Moís Katumbi, eles falam em Moís Katumbi, onde eles falam em Moís Katumbi e Maís Katumbi, onde eles falam emين é o presidente da república. Então, você não pode fazer isso. Mas o sexta-feira, não é o que não é. Por todos os motivos, o candidato é febre, tem 5% do Congolete, tem dirigido do Congo, tem que fazer isso. Mesdames e Messias, a questão à revisar a Constituição, com muito mais atenção, porque, aparentemente, o que é isso? De parte e d'autres, o que é isso? E como dizia, há alguns artigos que tem uma Igreja Católica, em como responsáveis as portas, sob as presas e os nossos parentes e os meus irmãos, e os nossos irmãos, há muitos dos cristãos aqui, nos irmãos abandonados, há muitos parentes, outros abandones, a cada cenas de jovens e o que é um templado, a égrisado na Igreja Católica. Então, eles são os cooperadores hoje que estão com a menace no telefone, a paia e a bambu a tubulia, o trabalho que vocês estão aqui. Muito bem. Méssrs, os que estão aqui no sanité, vocês estão aqui. Vocês estão aqui no correspondência. Vocês estão aqui no bambu. 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 Então, eu vou falar sobre essa questão. Eu vou falar sobre isso, e o dossiê tem uma revisão, um changement da Constituição. Eu vou continuar a fazer essa chronique com muitos detalhes. Obrigado, pastor Guili. Eu quero falar sobre isso. É desde que Frank Dionga perdeu seu pai. É assim que ele foi sincero. Frank Dionga. Eu acho que ele foi filho de seu pai. No momento em casa, ele foi seu pai. Ok. Ele foi filho de seu pai. Ou seja, ele foi exilado. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Steve Kondé. Ou seja, você está aqui em casa, você está aqui em casa, você está aqui no serviço. Agora você está aqui em casa. Você está aqui em casa. Você está aqui em casa. Senhoras e senhores, você está aqui em casa. Eu também agradeço. Obrigado. Eu também agradeço. E então, eu também agradeço. Obrigado, Maman Pascale, para que você tenha que ir embora, você pode te desejar um bom establismo. Obrigado, Maman Pascale, e obrigado a todos vocês, para que vocês se abonçam e se abonçam muito. A minha chênh, você pode muito like, compartilhar essa video. Obrigado, Maman Pascale, e obrigado a todos vocês. Obrigado, Maman Pascale. 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 Obrigado, Maman Pascale.